Plantio do arroz no Rio Grande do Sul pode ser afetado por uma nova previsão de chuvas. O Vlami Brandalese traz detalhes pra gente. Acompanhe o Paracatu Rural no site paracaturural.com. Cadastre seu e-mail. Acesse paracaturural.com. Vou ficar esperando você, hein? Mercado Agrícola As exportações brasileiras de arroz base casca apresentaram um forte crescimento no último mês. Segundo informações da Associação Brasileira da Indústria do Arroz, a Biarros, em setembro, os embarques do cereal totalizaram 148,5 mil toneladas, com uma receita de US$ 61 milhões. O volume exportado aumentou 81,6% em comparação ao mesmo período do ano anterior, enquanto a receita avançou 83,1%, conforme dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Ainda de acordo com os dados da Biarros, as exportações de arroz beneficiado também tiveram destaque, somando 123,6 mil toneladas, alta de 83,22%. A receita dessas vendas alcançou US$ 49,4 milhões, registrando um crescimento de 81%. Entre os principais destinos das exportações brasileiras, em setembro, estão O bom volume de exportações de arroz durante o mês de setembro refletiu uma alternativa encontrada pelo produtor rural brasileiro em meio à calmaria vivida no mercado doméstico. No entanto, uma recuperação se inicia durante a segunda metade de outubro, já que a demanda dos supermercados volta a crescer nesse período. O consultor Vlamir Brandalize destaca o plantio do arroz, que está acelerado, em especial no Rio Grande do Sul. Por lá, os produtores rurais correm contra o tempo, já que há a previsão de mais chuvas no Estado até o final da semana, o que pode atrapalhar o desenvolvimento dessa safra plantada. Com relação ao mercado do arroz, o mercado do arroz voltou às exportações. Tivemos bons volumes de exportação na semana passada. Mais de 42.600 toneladas foram embarcadas na semana passada do arroz em casca. Esta semana, novos negócios na exportação, está dando uma liquidação de R$118,00 livre ao produtor de Uruguaiana, que fechou pelo menos 30 mil sacas nessa semana. O mercado é comprador na exportação do arroz, o mercado segue forte e plantio acelerado nesse momento. Produtores da região do Uruguaiana nos apontam que nesse momento estariam já perto dos 80% das lavouras plantadas e correndo com o plantio, porque no final da semana, sexta-feira em diante, voltam a entrar chuvas fortes e podem atrapalhar a vida do produtor. Essa é a corrida de plantio. Produtores começaram a plantar também ali no Tocantins, ali 3%, 4%, 5% plantado. É indicativo que vai crescer a área muito. 130 mil hectares em Tocantins, uma das maiores áreas em plantio históricos ali na região. E todo mundo animado com o arroz, né? O mercado do arroz não tem muito espaço aí, porque o mercado mundial voltou também a puxar lá na Tailândia. A semana das cotações da Associação de Exportadores de Arroz da Tailândia mostrou alta no arroz local. Segundo o maior exportador mundial, parou de cair na Índia, né? Que veio depois da liberação da exportação. Houve aquela queda de cotações, mas o mercado parou de cair e já começou a subir por lá. E aqui no Brasil tivemos nosso amigo presidente aí tentando dizer que o arroz está barato e tem que baixar mais, né? Baixar como, né? No mercado mundial do arroz está com esses valores e o nosso arroz na gôndola é um dos mais baratos, se não o mais barato do mundo com relação à qualidade que ele é ofertado na gôndola brasileira. Então não tem mágica, né? A mágica seria criar mais empregos para gerar mais dinheiro, né? Essa é a lógica, né? Não só distribuição de dinheiro daqueles poucos que trabalham. Isso não tem como sustentar no longo prazo. Mas o fator é que o arroz segue com fôlego positivo depois de ter aí as primeiras duas semanas do mês de outubro com pressão negativa. No varejo segue de 25 a 35 a maioria das marcas. E as marcas nobres de arroz de 32 a 40 essa semana do arroz do pacote 5 quilos. Voltando a varejo, voltando a demanda, né? Essa semana está se pagando o Bolsa Família. Normalmente gira mais arroz e feijão nesses períodos do pagamento do Bolsa Família. E tomara que os beneficiários do Bolsa Família agora não gastem mais o dinheiro nos joguinhos e venham a comprar alimentos aí para a família. Efetivo que essa era a ideia inicial desse incentivo de apoio aí à população. Então está na hora de usar o dinheiro para comprar alimentos e não joguinhos eletrônicos. Porque daí não precisaria o dinheiro para os alimentos, né? Se ele está jogando é porque não está faltando. Essa é a lógica, né? Então vamos ver aí se vai girar nesses próximos dias agora mais alimentos nas gôndolas do varejo. Muito obrigado a você que nos acompanha pelo YouTube ou pelo site Paracatogural ou ainda para você que nos acompanha nas plataformas de áudio, no Quai. Se você quiser contribuir com o nosso trabalho para a gente poder crescer ainda mais, nós temos projetos aí de crescimento, então você pode fazer um Pix para o 38991810123. Essa é a chave Pix do Paracatogural, 38991810123. Qualquer valor, não precisa ser todo mês, mas se você puder vai ser de grande ajuda. Assim você vai contribuir com o nosso trabalho e a gente vai conseguir investir ainda mais e trazer muito mais informações para você. Nós temos vários projetos aí e que com a sua ajuda a gente vai conseguir realizar. Muito obrigado, hein? Deus te abençoe. Pois é, pessoal. Quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatogural em diversas plataformas online. Ó, você pode acompanhar pelo YouTube. Vai lá, inscreva-se no canal Paracatogural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site Paracatogural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatogural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá então, canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatogural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádios Net. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais. Pega o nosso contato e entre em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Seguir a Jesus é uma decisão e um processo pelo resto da sua vida. Não é possível seguir sem andar. Você precisa se movimentar. Em Filipenses, capítulo 3, verso 12 e 13, diz assim, Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que eu quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço. Esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Quando Paulo escreveu esses versículos, ele era um idoso na prisão em Roma. Ele estava no final da vida. Ainda assim, ele disse que ainda não havia chegado lá. Se qualquer um tivesse o direito de dizer, eu cheguei lá espiritualmente, seria o cara que escreveu a maior parte do Novo Testamento. Mas Paulo disse, não, eu não cheguei. Eu ainda estou crescendo. Eu ainda estou aprendendo. Eu ainda estou me tornando mais com Cristo. Qual é a armadilha que vai te impedir de seguir o exemplo de Paulo e continuar crescendo em Cristo? Orgulho. O orgulho vai te impedir de crescer. Porque quando você finge que tem tudo sob controle, você não faz nenhum esforço para se tornar mais espiritualmente maduro. Ninguém tem tudo sob controle. Humildade leva à felicidade, porque faz você ser ensinável. Pessoas felizes nunca param de crescer. Se você parou de crescer, está infeliz, porque você foi feito para crescer. Felicidade e humildade andam juntas, porque pessoas humildes são ensináveis. Estão sempre perguntando, como eu posso ser um marido melhor? Como eu posso ser um amigo melhor? Ou como eu posso ser um chefe melhor? Como eu posso ser um seguidor melhor de Jesus Cristo? É. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade, do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acorda de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural